No McDonald's tem a turma da McOferta do Big Mac, a turma da McOferta do Quarteirão e uma simples novidade acaba de criar simplesmente uma nova turma. A turma da McOferta com salada de acompanhamento. Bem, ainda não é uma turma, mas quem sabe? Agora você tem uma nova opção de salada para acompanhar sua McOferta. Delicioso mix de folhas frescas e tomatinhos. Na McOferta a escolha é simplesmente sua.